Você notou essa referência em A Guarda do Leão? No 15º episódio da primeira temporada, intitulado Bunga e o Rei, vemos o Simba fugindo de um desmoronamento nas terras do reino. Nesse momento aqui, quando ele se agarra na rocha para escapar da queda, temos praticamente uma cópia da cena vista no primeiro filme de O Rei Leão, quando Mufasa luta para fugir da debandada dos Gnus. Você notou isso? Diga aqui nos comentários!